A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Começou nesta quarta-feira a promoção da Conter Tinta, sua casa mais curtida. Para participar é muito fácil, basta comprar qualquer produto na loja Conter Tintas, tirar uma foto de sua casa e publicar no Facebook da promoção. A promoção é válida até 28 de agosto de 2016 e a foto mais curtida leva o prêmio de R$ 1.000,00 em vale-compras na loja. É isso mesmo, R$ 1.000,00 em vale-compras na loja. Não perca tempo, quanto antes começar a compartilhar melhor, mais chances você tem de ganhar.